Dona Lindalva, conhecida como Dona Linda, torcedora do Fluminense, festeira, apaixonada pelos filhos e netos, solidária com vizinhos e amigos, queridona na comunidade. Sempre prestativa, igual eu falei algumas vezes, mesmo algumas pessoas sendo ríspidas com ela, meio arrogante, ela não deixava de ajudar. Na virada do ano, ela sentiu os primeiros sintomas da Covid-19. Os sintomas eu percebi entre dia 28 e 29 de dezembro, com uma tosse, né? Começou com a tosse. Uma tosse. E aí passou o dia 31, comemorou com a gente em casa, bem, mas aí passou um dia, ela começou a reclamar muita dor no corpo e frio, né? Depois de dois meses de internação e muito sofrimento, veio a notícia que nenhum filho gostaria de receber. Ligaram pra mim, né? Eu pensei em não atender, mas à noite, número de celular, falei, vou atender sim. E eu estava dentro da igreja e quando a moça se identificou, eu já comecei a falar que não, ela se identificou que era do hospital. Porque o hospital liga, passando pra gente pra levar os documentos e a gente já sabe o que significa. E eu falei, não, moça, e eu estava com uma amiga na hora, a Késsia, e eu pedi pra ela ouvir. E era realmente a notícia que eu não queria e foi um baque. A mãe da Josimara entrou para as estatísticas. Está agora entre os mais de 340 mil brasileiros, os mais de 8 mil capixabas e mais de mil moradores de Vila Velha que perderam a luta contra o coronavírus. No Ibis, onde ela viveu por mais de 40 anos, já são mais de 15 mortos. Pelas ruas, ainda vemos muita gente circulando e sem proteção. Mas o líder comunitário diz que o povo está se conscientizando. As pessoas estão respeitando, tem aquele ou outro, né? Os ambulantes estão, né? Todo mundo usando máscara, né? Todo mundo mantendo o distanciamento. Os últimos dados oficiais são do Censo do IBGE de 2010, que apontava mais de 6 mil moradores no bairro. Hoje, a Associação Comunitária calcula mais de 15 mil. De acordo com o painel Covid, na comunidade do Ibis já foram mais de 850 pessoas contaminadas. A grande dificuldade é lidar com os teimosos, que insistem em circular e não usar máscaras. Aqui é um bairro, se você notar, é um bairro onde as pessoas vêm na praça, né? Faz aquilo, joga dominó, tem uma outra praça que o pessoal joga dominó. Então, acaba aglomerando. Então, era muito nossa preocupação. Eu, inclusive, fui para a rua pedir para idoso ir para casa. O bairro Ibis foi fundado em 1952 e hoje é considerado um dos mais tradicionais de Vila Velha. Aqui tem um comércio muito forte também. E como nessa pandemia o grande desafio é equilibrar saúde e economia, é claro que os comerciantes estão sofrendo muito. Durante a gravação tinha fila na Casa Lotérica, era dia de pagamento. Mas o restante do comércio seguia o decreto. A maior parte das lojas permanecia fechada. No supermercado do bairro, tudo certo, dentro da lei. Mas o gerente disse que o movimento caiu muito. Porque os colegas tiveram que fechar seus estabelecimentos, na qual diminuiu o número de pessoas aí em circulação. E o comércio é isso aí. A pessoa circula, vê uma coisa, gosta e acaba levando. Como não tem ninguém, aí caiu o movimento. Nessa pandemia o IBIS também ficou muito conhecido pela solidariedade. Vários projetos ajudam as famílias carentes. Hoje o movimento comunitário faz o quê? Ele apoia projetos. Captamos doações e transmitimos para esses projetos. Cesta básica, kit de alimentação, kit de higiene. Um dos projetos que tem feito muito pelo povo é o da Jane. Há quase quatro anos eu abri um projeto aqui no bairro do IBIS, aonde eu moro, aonde eu fui criada. E eu abri o projeto com a cara e a coragem, com a ajuda de alguns amigos, vizinhos que acompanham o meu trabalho solidário. Cuidado, atenção, proteção, solidariedade. E claro, confiar no que dizem os especialistas. A pandemia é cruel, é real. E para tudo isso passar, a gente precisa ser responsável. Com vocês, uma filha que perdeu a mãe para essa doença maldita. Para essas pessoas que acham que isso tudo é uma farsa, que isso tudo é uma mentira, eu perdi o bem mais valioso que eu tinha. Que foi o meu primeiro amor, né, que me gerou. Por experiência de ter os sintomas e ter tido a perda da minha mãe, eu tenho certeza que isso é uma verdade e que se cuidem. Porque eu vejo alguns jovens, às vezes, no meio da rua, em pé, conversando e reclamando, ah, minha mãe fica toda hora me ligando. E eles não entendem que eles podem estar levando para os pais. Talvez não para eles, mas para aqueles que eles amam. E isso é muito grave, gente. Tem que se cuidar, tem sim. Lava a mão, passa álcool, tira a roupa e cuidem-se. Porque cada um tem um sintoma. E às vezes o sintoma vem tão severo que você não tem mais oportunidade de ter aqueles que amam do lado. Que depo...